Vamos raciocinar, pensar não dói, né? Pensar não dói. Uma delegada e um escrivão, deixa eu mostrar o vídeo aqui. Eles foram flagrados nesse vídeo aqui, estariam recebendo uma quantia financeira. Bota o vídeo aí, bota no completo, bota no começo, do início, do início, vai escutar o som, vamos escutar o som, vai. Eu estou aqui na mesa, entendeu? Eu já estou tomando o som, eu já estou aqui na mesa. Não, não, beleza, então. Não, eu já nessas agonias, eu já... Pronto, aí a outra parte... Não, senhora, é com ele, é? Sim, com ele, é. É? É. Vem, Maria. Na hora do pegar pra cá, pá? Mata o saco, não é só. Só por gente, você vai contar, liga. Aqui, ó. Eu quero que você veja o mundo cereal contando, tá bom? Que aqui, eu vou lhe dizer que a gente só vai ter duas cédulas de 50 reais. Será que é eu que estou adivinhando? Ou é porque a gente já sabe? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez mil reais. Certo. A gente vai encontrar aqui 2.500, tá bom, senhor Jânio? Segundo o seu alércio. Um, dois, três. Foi contando o dinheiro lá, nessa operação aí, deixa eu descrever pra você direitinho as informações. Uma delegada e um escrivão da Polícia Civil foram presos durante uma operação, a Operação Cara de Pau. A ação foi realizada pelo GAECO e pelo apoio do Núcleo de Controle Interno de Atividade Judicial do Ministério Público da Paraíba. Segundo as investigações, a delegada, a doutora Maria Soledade e o escrivão da delegacia de Alagoa Grande, o Alexandre Souza, teriam pedido 5 mil reais de um servidor público pra arquivar um inquérito. Esse trecho da gravação que a gente mostrou, que pode mostrar mais uma vez, vamos mostrar mais uma vez, pro povo entender aqui, mais uma vez aqui, é o suposto momento do pagamento das parcelas e também depois da abordagem do suspeito. Me dá mais uma vez aí, vamos ver aqui, ó, vai. Bom, aí a outra parte, na senhora, é com ele, né? É com ele, né? É? Pô, vem Maria. Pô, vem, você tá me avando. Na hora do pega pra cá, pá. Mata o saco, né? Só puja a empresa. Você vai contar, liga aqui, ó. Eu quero que você veja o número de cereal contando, tá bom? Que aqui, eu vou lhe dizer que a gente só vai ter duas cédulas de 50 reais. Será que é eu que estou adivinhando? Ou é porque a gente já sabe? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez mil reais. Certo. A gente vai encontrar aqui 2.500, tá bom, seu alércio? Certo. Um, dois, três. Ó, esse vídeo, na verdade, esse vídeo aí, conta, é o momento da entrega, depois da abordagem, eles, com as notas que foram sequenciadas, filmadas, mostrando lá no balcão lá. Os dois investigados foram presos e conduzidos até a central de polícia lá de Guarabira. O advogado, ou seja, o advogado Aécio Farias, né, que é responsável pela defesa da delegada, mandou um vídeo pra gente. Vamos ouvir o que disse o advogado da delegada. Vamos ouvir. A defesa da doutora Solidade recebeu com extrema surpresa essa prisão preventiva contra ela decretada. Trata-se de uma mulher digna e honrada que tem 40 anos de sua vida dedicada à sociedade, à polícia civil. Então, o que nós temos é que as provas amelhadas até então são extremamente frágeis. Esse vídeo que está circulando por aí, que a defesa não teve acesso à sua integralidade, esse vídeo de péssima, de mínima qualidade, não mostra, em momento algum, a delegada pedindo, recebendo, tampouco exigindo qualquer quantia. O que se tem é que temos um policial rodoviário federal que furtou uma cachaça, ou uma grande quantidade de cachaça, de uma cachaçaria renomada aqui da Paraíba. Então, estava sendo investigado, os procedimentos estão sendo corretos. A defesa acredita que essa prisão preventiva, que foi transformada em prisão domiciliar, mesmo assim, apesar de ser uma medida menos drástica, mesmo assim, vamos recorrer, porque entendemos que não há necessidade de se prender uma delegada, uma cidadã, uma senhora, com a postura reta, retilínea, como é a doutora Maria Solidária. A Polícia Civil da Paraíba informou, através de nota, que vai adotar medidas administrativas e de corregedoria para apurar as denúncias que resultaram na prisão da delegada e do escrivão lá na cidade de Alagoa Grande. A gente vai continuar acompanhando esse processo aí, esse caso aí, tá? Uma queda de braço grande, até no juridicamente falando aí, vai ter uma queda de braço grande aí. 11h58, 11h30.